Esse homem está encantado com você, viu? Este homem está encantado com você. Ele se encantou com o seu jeito simples e com o seu jeito humilde. E como você tem levado as situações que você tem passado, que não é nada favorável a ti. Ele se encantou com essa sua humildade, com essa sua simplicidade e com o seu caráter. Esse homem, ele se encantou por você e ele está te amando muito mais do que ele te amava. Esse homem já te amava, mas quando ele descobriu isso em você, quando você começou a levar a vida por este lado, ele se apaixonou por você extremamente mais. Ele ficou muito encantado e o olhar desse homem brilha. Sempre quando ele olha para você e vê você assim, desnublante, todo humilde, simples. E quando você sorrir, ele se sente feliz. Quando você está feliz, ele também fica feliz por você. Esse homem só quer o seu bem. Ele jamais vai querer o seu mal. E é que ele já tem feito, ele já tem feito tantas coisas por ti. Só que muitas das vezes você não tem percebido. Muitas das vezes você não tem dado a mínima a respeito do que ele já fez por você e do que ele vai fazer. Eu preciso que você preste bastante atenção em detalhes. Porque eu vou revelar o nome desse homem e eu vou passar algumas informações. Antes de eu falar o nome desse homem, eu vou passar algumas informações, algumas características que levam a esse homem a te amar tanto. Esse homem já foi capaz de provar o seu amor por você entregando a tua vida. Entregando a tua vida no seu lugar. Esse homem já demonstrou o teu amor por você quando você sofria. Ele se colocou no seu lugar. Esse homem já demonstrou o amor por você morrendo lá na cruz do Calvário. E provando que ele realmente se importa com você. Eu já sei que você sabe que homem é esse. É esse homem que você está pensando mesmo. O nome desse homem se chama Jesus Cristo. Ele te ama verdadeiramente. E ele está encantado com a sua simplicidade. Com a sua humildade. E com o seu caráter. Ele se encantou por você. E ele vai mudar toda situação que anda acontecendo contra você. E ele vai te abençoar de uma forma tão grande que ele vai mover três áreas da tua vida para te entregar a vitória. A primeira área será a sua vida sentimental. A segunda, a sua vida financeira. E a terceira, a sua saúde será transformada. Se você crê e recebe, curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu amo Jesus. E compartilha. Deus abençoe.